Bom, Tenente, agora que você tem a força de 10 homens, já é mestre em todas as artes marciais e pode matar o inimigo com uma das mãos, nós vamos te dar... Uma metralhadora? Um parceiro mirim. Todo herói de verdade precisa de um parceiro mirim. Esse moleque engoliu uma metralhadora? Eu vou ter que enfiar a mão dentro dele pra pegar a arma. Olá, policiais. No que eu posso ajudar vocês? Ô, ô, o que tá acontecendo aqui? Eu vim pra ajudar. Todo mundo calmo. O nosso dedo escorregou aqui. E você também pula no meio do nada? Assim? Assim como? Tipo, preto? O quê? Não, não, claro que não. De jeito nenhum. Ok, ok. Olha, policiais, eu sou o Black... Desculpa, vocês engatilharam suas armas de novo. Eu ouvi direito? Não, não. Provavelmente os nossos dedos escorregaram aqui no gatilho. Outra vez. Olha, eu sou o Black Zebra e eu vim aqui ajudar vocês com a tecnologia que o meu relógio... Ô, 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 e esse seu relógio aí? O que você quer dizer com isso? Esse é o meu relógio. Tá, mas onde foi que você comprou? Eu não comprei em lugar nenhum. Isso aqui não vende em loja. É um relógio que pode lançar um pulso eletromagnético e desabilitar todo o armamento e os explosivos dos assaltantes dentro do banco e acabar com esse cerco em menos de um minuto. Então... Você não tem a nota fiscal dele? Quem é que anda por aí com a nota fiscal de um relógio? Ai, merda. Ok, ok. Olha, eu só quero ajudar. Eu não tenho nenhuma arma comigo. Vocês estão falando sério? Eu sou um herói. Um herói. Desculpa-se, a gente não tá confiando muito em um homem mascarado que aparece aqui do nada dizendo que é um herói. O problema é a máscara? Ok. Tá legal. Isso aqui não tá indo muito bem. Novos vídeos todas as quintas. E não se esqueçam de se inscrever no canal.